Quando você for olhar, tenta olhar pra cá na hora que eu estiver falando E quando você for falar, tenta olhar pra cá Porque eu sei que é difícil, a gente sempre quer se olhar Narcisismo Hey all guys, tudo bem com vocês? Eu sabia que você ia dar esse grito Hey all guys, tudo bem com vocês, meninas? Eu sou o Gustavo Rocha, tá começando mais um vídeo pra vocês Hoje eu tô aqui com o Igor Ou a Igor, por favor A Igor, ele tá se achando uma boneca Ah, gostosa Hoje, o que faremos com o menininho hoje, Gustavo? Hoje nós faremos a playlist de funk aqui do canal Com músicas mais recentes Mentira, tem duas músicas que não são tão recentes Mas eu gosto muito delas, então eu fiz questão de colocá-las aqui É uns funk meio pesados, mas não tão pesados Fez sentido, meio confuso, mas fez sentido Eu e o Igor, a gente estava aqui tomando um bom drink Pra começar esse vídeo Maravilhosa Eu trouxe o meu E eu deixei meu cabelo crescer Pra gente fazer o nosso vídeo, tá ligado? Enfim, nesse vídeo nós teremos 12 fãs Que eu tenho certeza que vocês vão gostar E podem colocar aí na playlist de vocês Baixarem no celular de vocês Antes de começar esse vídeo O que a pessoa tem que fazer? Dá um like no canal, né? Exato Quais os likes você quer? Ai, eu quero milhões de likes Tem nesse vídeo, não tem como Se inscrever no canal Ativar o sininho Pro próximo vídeo É isso Se inscreve no canal Caso você ainda não for inscrito E olha, por favor Nós queremos bater 70 mil likes nesse vídeo Fechou? Só 70? 100! Não, 100 mil likes nesse 140, querido Eu quero o dobro Se a gente não bater essa meta Não vai ter playlist de funk de novo com o Igor Bom, primeira música seremos Churrasca e Família MC Murilo MT e MC Pelé O que você está fazendo, velho? Ah, eu estou vendo Como eu estou gostando Me desculpa, mãe Hoje eu vou assar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei Pela primeira vez Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Domingão, nada muda É almoço com a família Domingão, nada muda É churrasco com a família Todo mundo almoçando E eu sumi com a sua filha Tô no quarto, pô Tô pegando a sua filha Tô no quarto, pô Tô pegando a sua filha Tô no quarto, pô Tô pegando a sua filha A segunda música foi eu que escolhi Se concentra sentadinha MC Renan Se concentra sentadinha Dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser jogar pros cria Se concentra sentadinha Vai no pique da Megatron Vai se concentra sentadinha Sentar, 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 sentadinha Vai se concentrar, sentadinha Sentadinha, sentadinha Vai se concentrar, sentadinha Dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser, joga pros cria Foi duas músicas, hein? Faltam dez Agora vamos pra terceira música É uma das minhas favoritas É de Treta em Treta DJ Henrique de Ferraz MC Cajá e MC Gibier Bota o carro e a moto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Porque o Henrique vive assim O Henrique vive assim O Henrique vive assim De Treta em Treta Comendo buceta De Treta em Treta Comendo buceta Lembra daquela noite lá na minha casa Lembra daquela noite no chão da cozinha E você por cima E você por cima E você por cima Da minha pica A imagem tá boa, né? Sim E a quarta música é maldita de ex MC Leozinho Tudo pra mim Tudo! Quinta música agora É uma das minhas favoritas também Toca sempre Eu amo Se chama PokiPok E é do MCPR MCPR ou MCPR? Não sabemos Tudo sabe Tulio? Oi É PR? Não sei É galera Essa é uma música Não dá pra contar muito É só dançar o PokiPok E a próxima música querida Foi eu que escolhi Daora Silva E a Poka Maravilhosa Pegando fogo A cintura dela é mole Mas ela não é mole não Ela adora usar um short menor Que a palma da mão De santinha só a cara De boba só tem a mão Melhor mexer com a raba Do que com o coração Nem chamando Bombeiro Tá pra controlar Tá querendo Pode parar? Ou você quer que continuar? Pode parar aqui Voltamos com a programação Depois a gente dá uma descansada Porque Ninguém é de ferro né? Dá uma grande cansada Isso aqui A próxima música agora É da MC Drica E se chama Empurra Empurra Essa é bem pesada E aí Drica Como que tu consegue Ter amizade com o UDF? Daí eu cheguei pra ela E perguntei Por quê? Por quê? Daí ela me respondeu Ter amizade com o UDF É a mesma coisa De ficar cinco horas em pé Eu falei É mesmo Ela falou É Chega uma hora Que você senta Tá ligado? É assim ó Ó Ó Quanto mais eu vou gemendo O Will me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O Will me fode mais Empurra 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 Que eu sou puta Empurra 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 Que eu sou puta Ai Eu não me morri E a próxima música Ela fica De MC Livinho E MC Pierry Próxima música agora Ela não é tão recente Mas eu amo ela É Vem no Movimento Vem Tremendo Do MC RN Eu gosto muito do MC RN As músicas dele são muito boas Escutem As ombrelas aqui sento E acho que é no movimento As ombrelas aqui sento E acho que é no movimento Vem que eu te tacou lá dentro Vem que eu te tacou lá dentro Vem que eu te tacou lá dentro E vem te chucar no movimento Vem que eu te tacou lá dentro A gente vai beber uma Gente, o Gustavo tem um jantar aí especial, hein? Diz que ele tá até atrasado pra esse jantar É um date É um date Tá até estourando aqui Tá namorando Tá atrasado E agora me jogou no lixo MC Rick Ela falou que eu não preto que MC Rick é um cocô Só porque peguei sua amiga e a noite já vazou Me jogou no lixo e a amiguinha exigiu Atenção meninas Só o conselho Cuidado Com essa amiguinha A idola dela não gosta de você Ela é um 5-7 de março E agora toma sua safada MC RN Então toma uma pirocada Cai na ponta da minha vera Novinha, cê é trinado Toma, toma, tá estafada 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 Agora, próxima e última música Mas antes, ó, já deixa seu like Se inscreve no canal Caso você ainda não tenha se inscrito E espero que vocês estejam se divertindo aqui com o vídeo E anotando todas as músicas Pra vocês colocarem na playlist de vocês E bater a meta de like E bater a meta de like 140 mil likes nesse vídeo Pra gente fazer a segunda, hein A próxima música é um remix de Empurra, empurra Que vocês já ouviram Com Mochila nas costas Provavelmente vocês já ouviram também É MC Drica e MC Top Top, Top, Top Eu não sei como se fala Mochila nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando puta Mochila nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando puta Só caçando Só caçando Só caçando puta Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra Empurra Que eu sou puta Empurra, empurra Empurra Que eu sou puta Bom, galera, foi isso Esperamos que vocês tenham se divertido aqui nesse vídeo A gente tá suando pra caramba Mas eu tenho certeza que vocês gostaram Anotem as músicas aí Se vocês quiserem a gente faz uma parte 2 aqui Eu e o Igor fechou A gente se vê logo mais no próximo vídeo No próximo episódio No próximo capítulo desse canal É isso Um beijo Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau